Pato Senhor a todos, estamos aqui para mais uma leitura, vamos ler Segundo Livro dos Reis, capítulo 1 e 2 apenas, porque nós fizemos já a leitura do capítulo 22 de Primeiro Livro dos Reis, então essa aqui é a continuação da leitura, partiu leitura, Segundo Livro dos Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Moab se rebelou contra Israel, ora, Acasias caiu pela grade do seu quarto alto em Samaria e adoeceu e enviou mensageiros dizendo-lhes, Ide e perguntai a Baal Zebub, Deus de Econ, se sararei dessa doença. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias, o tisbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes, porventura não há Deus em Israel para ir, diz, consultar a Baal Zebub, Deus de Ecron? Agora, pois, assinde o Senhor da cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. E Elias se foi. Os mensageiros voltaram para Acasias, que lhes perguntou, o que há que voltastes? Responderam eles, um homem subiu ao nosso encontro e nos disse, Ide e voltai para o rei que vos mandou. E diz ele, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecron? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Pelo que ele lhes indagou, qual era a aparência do homem, que subiu ao vosso encontro e vos falou estas palavras? Responderam-lhe eles, era um homem vestido de pelos e com os lombos singidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um chefe de cinquenta com o seu cinquenta, e este subiu a ter com Elias, que estava sentado no cume do monte, e disse-lhe, ó homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu ao chefe de cinquenta, dizendo-lhe, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consumo a ti e aos teus cinquenta. Então desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos seus cinquenta. Tornou o rei enviar-lhe outro chefe de cinquenta com os seus cinquenta. E este lhe falou, dizendo, ó homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Também a este respondeu Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consumo a ti e aos teus cinquenta. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a eles e aos seus cinquenta. Ainda tornou o rei enviar terceira vez um chefe de cinquenta com os seus cinquenta. E o terceiro chefe de cinquenta, subindo, veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo, ó homem de Deus, peço-te que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes cinquenta teus servos. Eis que desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros chefes de cinquenta com seus cinquenta. Agora, porém, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não tenhas medo dele. Levantou-se, pois, e desceu com ele ao rei. E disse-lhe assim, diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal, Zebub, Deus de Econ. Porventura não há, Deus e Israel, para consultares a sua palavra. Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar no ano segundo de Jorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filho. Ora, o restante dos feitos de Acasias, porventura, não estão escritos no livro das Cônicas dos Reis de Israel. Capítulo 2. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redimoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém, disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei, e assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu, e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, sim, eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Ele, porém, disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei, e assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu, e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, sim, eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse, fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Assim ambos foram juntos. Foram cinquenta homens. Dentre os filhos dos profetas pararam de fronte deles, de longe, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, dobrando, aferiu as águas, as quais dividiram em uma banda, em uma e outra banda, e passaram ambos a pé, enxuto. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço que haja sobre mim dobrada a porção de teu espírito. Respondeu Elias, coisa difícil pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não, não se fará. Indo eles caminhando e conversando, eis com carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redimoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, e não o viu mais, pegou então nas suas vestes, as rasgou em duas partes, tomou a capa de Elias, que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando da capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram em uma e outra banda, e Eliseu passou, vendo, pois os filhos dos profetas, que estavam de fronte dele em Jericó, disseram, o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele, e disseram, eis que entre os teus servos há cinquenta homens valentes, deixai-vos perdão, ir, pedimos-te em busca do teu Senhor, pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte, ou em algum vale, e ele, porém, disse, não os envieis, mas insistiram com ele, até que se envergonhou, e disse-lhes, enviai, enviaram os cinquenta homens, que buscaram três dias, porém não acharam, então voltaram para Eliseu, que ficaram em Jericó, e ele lhes disse, não vos disse, eu que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que a situação dessa cidade é agradável, como se vê o meu Senhor, porém as águas são péssimas, e a terra estéreo, e ele lhe disse, trazei-me um jarro novo, e pondo nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitando sal nele, disse assim, diz o Senhor, forçarei estas águas, não mais sairá delas morte, nem esterilidade, e aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, e zombavam dele, dizendo, sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou, em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos, e dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Mais uma leitura concluída, deixe seu like, seu comentário. Confere se você está inscrito no canal, porque o YouTube está desinscrevendo pessoas em vários canais, e seja membro do nosso canal e nos ajude a crescer cada vez mais, e até a próxima leitura.